Música Oi! Tudo bem? Nós vamos jogar hoje o que, filho? Hot to win! Um saquinho do Hot to win! Mas antes, já deixa o like, like, like e se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Esse jogo, fala um pouquinho do jogo, papai É do Xbox Esse jogo é do Xbox Series S que é o nosso videogame e ele liberou pra gente poder baixar o Game Pass Ultimate Que é gratuito! Eu vou pôr o trailer aqui pra vocês darem uma olhada e daqui a pouco a gente vai aparecer jogando o jogo Vamos ver! O trailer, pessoal! Nossa, olha que legal Nossa! Que maneiro, pessoal! Será que o Matheus vai conseguir jogar? Eita! Olha, Matheus! Parece seus carrinhos Olha a pista! Que legal! O jogo tá baixado! Já baixou o jogo! Bora pro jogo, então! Iniciar... Vai começar, Matheus! Vamos ver, Matheus! Então, pessoal, já baixou o jogo o Matheus e o papai vão jogar Vamos ver se o Matheus vai conseguir Vamos ver, né, Matheus? Olha, Matheus! Que legal! Tem uma que ele jogar? Cadê a animação, Matheus? A mamãe pode jogar esse jogo também? O que você acha do teu? Eu acho que sim Pode? Eu acho que sim também Sério? Ah, tá bom Mas vamos ver Vamos ver quem vai ganhar, então Mas precisa ir na fila Ah, precisa ir na fila Ah, então você é o primeiro Então vamos lá Português, Brasil, né? Vamos abrir, Deus! Vai abrir, vai abrir, vai abrir! Aperta aqui, ó Vamos ver o carrinho que você vai tirar, Felipe Vamos ver qual que vai ser, Deus Ai, cadê? Que legal! Nossa, já tirou o primeiro carrinho Mais um Mais um Vai, Deus Vai na torcida Deus, na torcida Deus Ai Nossa Nossa Mais um Ai, mais um São quantos, será? Não sei lá Vamos ver Ai, ai, ai Nossa Nossa Que top E agora já foi Foram os três carrinhos Você gostou, Matheus? Eu gostei Parece que eu não tenho Mas Você não tem aqueles, né, filho? Olha, a gente vai testar Na pista de estudo Nossa A mãe vai gravar, então Você não sabe como joga Vai, Matheus Vai, Matheus É o Matheus que tá jogando, pessoal Vira, Matheus Vamos ver Como ele vai se sair Vai, Matheus Olha, ele tá jogando bem, pessoal Ai, Matheus Esse é o Nikko Vai, filho Vai Você tem que ganhar Vai, filhote Da hora, mano Você gostou? Bem louco Tá concentrado agora, pessoal Nem adianta mais falar com ele Você vai ganhar? Eu vou Acertou Vai, filho Vai, Matheus Você vai encostar na perna Nossa Esse joguinho Você vai jogar toda hora, né, Matheus? Já chega meus carrinhos, Matheus Ele ama Hot Wheels, pessoal Tem que acelerar Vai, filho Você tá deixando de acelerar, mano Eu ganhei Ainda não Tem que correr mais, aí Você passou três carrinhos já, Matheus Segura aqui, Matheus Aqui, tem que acelerar, mano Vai, Matheus Vai, filho Eita Vai tombar Nossa, olha, Deus A outra pista que ele vai Vira, filho Vai, filho Pega esse outro carrinho Não deixa ele passar, não Passou Aranha Ai, a aranha pegou Corre da aranha, Matheus Corre Eu corri Que legal, né, filho Vai, Matheus Que legal, né, filho? Vai, Matheus Nossa Vai, Matheus Vai, Matheus Corre, acelera Vai, Matheus Vai, Matheus Vamos ver, Matheus Vamos ver, Matheus Se o papai vai ganhar Vai, Matheus Vai, papai Olha, Teteu O papai é bom, ó Ele tá na nariz Ele é bem bom Olha, eu acho que ele vai chegar Mais longe que você Ele tem que chegar Mais longe do que da aranha Você chegou até a aranha Nossa Papai, acabou a bateria ali Vai, o papai tem primeiro lugar, Teus Papai conseguiu Vamos ver o final, filho Eita Olha, Teus O papai vai conseguir Eita Não chegou no final ainda Agora? Chegou Eita 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 Se inscreva no canal. 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 Então, pessoal, como vocês estão vendo, tem várias opções de telas. Tem algumas que são gratuitas e outras que tem que pagar. Porém, dá pra jogar bastante aí. Dá pra escolher bastante tela. Tem vários modelos. O Matheus finalizando aí com o TT. E aí, o que você achou do jogo? Bem da hora o jogo. O jogo bem legal. Então, fala um pouquinho, amor. Tem mais telas, né? É, agora eu tô terminando de fazer os downloads do jogo. Tá baixando diversos modos e diversos pacotes de graça que eles disponibilizam quando é um jogo lançado pelo Xbox e você tem a Game Pass Ultimate. E aí, tá baixando várias coisas aqui. Vai ter vários conteúdos legais desse jogo. Fala aí se vocês curtiram que a gente traz mais coisas pra vocês verem do joguinho. É bem interessante. Vamos dar tchau agora, Deus. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não esquece do... Like, 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 like.